Saudações, sejam muito bem-vindos para mais um programa ao Vivi em Direto para o mundo inteiro e na língua portuguesa. Neste canal partilhamos conhecimentos que podem resultar verdadeiramente transformadores na sua vida. Dizer-vos que hoje vamos estar com a Cleo Martins e a temática vai ser alimentação saudável no dia a dia, simples e possível. A Cleo vai estar aqui connosco, vai desenvolver este tema, vai nos explicar tudo, como é que nós realmente podemos ter uma alimentação saudável e tendo em conta o ritmo diário que nós temos hoje em dia. A Cleo dizer-vos que é escritora, é também chefe em alimentação viva e conselheira em educação da saúde através do Sprout Raw Food em Roswell, na Geórgia, idealizadora do Gourmet da Horta, um espaço de alimentação saudável, também consciente e sustentável, dedica-se ao trabalho com alimentação saudável, preferindo ou dando palestras em empresas e ministrando cursos sobre este tema. Dizer-vos antes de cumprimentarmos a nossa convidada que com pequenas ações impulsionam estes vídeos e estas informações e que você pode ajudar-nos a contribuir para que isso aconteça. A forma que tenho de o fazer é muito simples, é colocando o seu gosto neste vídeo, fazendo um comentário positivo sobre ele, seja aqui nesta participação ao vivo, seja depois quando vir este vídeo gravado ou a gravação deste vídeo, também subscrevendo o nosso canal, se não é o caso ainda de o ter feito. Portanto, são pequenos gestos que podem, desde já, tomar em ação e permitir que estas informações, que se está por aqui e com certeza acredita que são úteis, podem chegar a mais pessoas, a quem também serão muito úteis estas informações. Por último, dizer-vos que podem usar o chat para as vossas questões, para a Cleo Martins, que no final da sua apresentação, com certeza, muito amavelmente irá responder a todas elas e, sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à nossa convidada. Cleo, antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estás aqui em Mindália com mais este tema maravilhoso. Ficamos sempre com água na boca quando te temos aqui, porque trazes sempre soluções maravilhosas. Tens a palavra. Obrigada. Obrigada, Vera, pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos que estão aí a assistir. E o tema de hoje, eu espero que seja um tema, assim, que ajude as pessoas no dia a dia delas, porque essa é uma das mais, assim, algumas questões se repetem em palestras e em cursos, mas essa, todo local que eu vou, as pessoas fazem essa pergunta. Como é que eu posso comer saudável de forma simples? E aí nós devemos pensar, assim, a ideia é desenvolver esse conteúdo pensando desde o pequeno almoço até a ceia, né, a hora que nós vamos nos deitar, se a gente precisa realmente de comer ou não. E é pensando também nas pessoas que são, assim, o rei do fast food, o rei do delivery, a pessoa que só come fora. Então, também é possível comer saudável no dia a dia. E de vez em quando, mas muito de vez em quando, porque a alimentação também faz parte da nossa memória efetiva, então muito de vez em quando comer essas coisas que não são tão saudáveis, assim, mas tentar manter ao longo da nossa vida, então, ou seja, fazer mudanças pequenas de hábitos para ir melhorando cada vez mais e para sentir prazer dentro da alimentação saudável. Porque o primeiro passo é nós mudarmos aqui na nossa mente, né, o saudável ele é saboroso, ele é muito gostoso, desde que nós estejamos dispostos a gostar daquilo que nós estamos a experimentar. Então, aí, se nós formos pensar, né, no nosso pequeno almoço, como é que uma pessoa que não tem tempo, ela pode comer saudável antes de sair pro trabalho, antes de sair pro ginásio, pra praticar uma atividade física, o que que ela pode fazer? Então, assim, é desenvolver o hábito de programar as suas refeições. Então, pela manhã, normalmente as pessoas tomam um café preto e saem à pressa. Ou elas tomam um café com leite, um pedaço de pão com alguma coisa dentro, geralmente uma margarina, manteiga, que não são saudáveis, é margarina principalmente. Então, tentar mudar um pouco isso. E vai levar tempo. Então, ou seja, não retirar nada da sua alimentação, mas sim incluir outras coisas. Criar o hábito de levantar, escovar os dentes e tomar água, sem absolutamente nada no estômago. Então, começa tomando meio copo até chegar a dois copos. Então, com o tempo, vai se desenvolvendo esse hábito e começa a se aumentar gradativamente. Quando chegar em dois copos, perfeito. E aí vai pra sua ducha, vai se preparar pra depois tomar esse pequeno almoço, pra depois tomar esse café. Que pode ser, o ideal seria que ele iniciasse com um suco natural, mas pouquíssima gente tem tempo. As pessoas, a maioria das pessoas vivem em apartamentos, então ligar o liquidificador, ligar equipamentos, logo de manhã pode acomodar os vizinhos. Então, ok, começou com essa água, aí depois passa pra uma água. E aí, ah, mas é tanto líquido, então eu não vou conseguir mais comer o pequeno almoço. Leva ele pra tomar no trabalho, leva ele pra tomar no ginásio. E já pode levar ele no pote. Então, se programando, à noite, lembrar de colocar aveia na água pra hidratar, colocar semente de chia na água pra hidratar. E aí, a pessoa começa a incluir coisas saudáveis dentro dessa alimentação dela. Então, aqui em Portugal, agora nós vamos iniciar o inverno, em alguns outros países que falam língua portuguesa também, e em outros, o verão, que é o caso do Brasil que está entrando no verão. Mas é sempre muito gostoso, tanto frio como amornado, como quente, uma papa, um mingau de aveia. E nós podemos enriquecer. Então, deixou essa aveia hidratando, que é o ideal, nós hidratarmos. Então, de manhã, é só acrescentar frutas, frutas secas, e deixar um potinho com frutas frescas, pra depois misturar tudo isso. Então, o doce vai vir da fruta seca, vai vir da ameixa, da tâmara, do damasco, deixa de picadinho. Então, mistura ali e leva pro trabalho, leva pro ginásio. E ali já tem um pequeno almoço saboroso. Ah, mas eu preciso do meu café preto. Não tem problema, continua com o teu café preto. Mas leva esse, que seria o seu lanche do início da manhã. Tem um break ali no trabalho, então, no meio da manhã, é esse o lanche que vai acalmar a fome, pra quando chegar a hora do almoço, não comer aquela, né, uma quantidade gigantesca e de forma muito rápida. Ganhança de hábitos implica também em saber mastigar. E aí, quando nós aprendemos a mastigar, nós comemos menos. E automaticamente, a maioria das pessoas lutam com o peso. Então, pra essas que lutam com o peso, automaticamente começa a se perder peso sem notar, sem perceber, sem sofrer. Porque normalmente é um sofrimento perder peso. Então, olha que simples. Fez uma papa de aveia pra levar pro trabalho, como lanche. Ah, eu não consigo sair de casa sem comer nada. Então, come essa papa. Ela fria ou ela quente. Aí, pode levar pra panela. E aí, toma o café também. Mas já tá tirando dali o pão de farinha branca, refinada, que é processado, que é comprado na rua, que não foi feito por você. Então, tentar começar a preparar coisas em casa. Mesmo quem não gosta da cozinha, pra nós aprendemos a gostar, nós precisamos de equipamentos. Então, olha, o que que eu tenho, o que que tem na sua cozinha? E começa a incluir coisas ali. Coisas simples, uma boa faca, um bom ralador. Coisas simples que vai facilitar pra que você consiga desenvolver o gosto de estar na cozinha e preparar a sua própria refeição. Aí, ok, já levou esse lanche. Ah, mas eu não tenho, não gosto de aveia. Pode-se usar outros, outros, tem outros cereais que dá pra se usar. Pode-se usar um floco de quinoa, floco de amaranto. Pra quem é alérgico, né, a aveia, ela contém traços de glúten, porque ela é processada no mesmo ambiente que se processa o glúten. Então, tem esses outros cereais. E aí, pode-se colocar castanhas, enriquecer essa alimentação, enriquecer de forma nutritiva. Porque já tem acreditado, nós devemos ter um café da manhã de rei, ter um almoço de rei, um almoço de príncipe, de jantar, de plebeu. Isso não é um rumo. Isso é nutrientes. Porque de manhã, quando o nosso organismo tá assim, não fica o máximo dentro de absorção de nutrientes. Então, comer coisas nutritivas, comida com valor adicional, não comida de plástico, só com caloria. Começar a prestar atenção nas comidas que vocês comem. A nossa, o nosso organismo é o nosso tempo. Saúde é uma coisa que se nós perdermos, a gente não tem como recuperar mais. Então, é muito comum as pessoas terem patologias já na infância. Crianças com 10, 12 anos já desenvolvendo patologias que até há pouco tempo atrás não se falava. Então, quando nós começamos a ver a grandiosidade do ato de comer, fica mais fácil de pensar. O saudável é muito gostoso. Porque a pessoa que só come processado, o paladar dela é como se tivesse uma capa protetora de sal, açúcar e gordura. Por isso que ela acha que o saudável não é gostoso. Então, é prático, é fácil e é gostoso. É mais prático do que preparar um monte de comida, que é o hábito dos brasileiros, especialmente, que numa refeição tem quase nada de salada, aí tem arroz, tem feijão, tem uma outra coisa qualquer, tem uma proteína animal. Então, é muita coisa para o organismo digerir. E para facilitar, nós podemos preparar um único prato. Comer arroz, simplesmente já tem ali fonte de proteína necessária para a nossa alimentação. E facilita para o nosso organismo. Então, é fácil para preparar e infácil para a nossa digestão também. Uma digestão muito pesada, muito densa, ela também prejudica o nosso organismo. Então, pensando dessa maneira, já começa a facilitar. Aí, na hora do almoço, como é que nós podemos fazer? A pessoa que está acostumada a comer fora o tempo todo, a pessoa que pede a comida, né, que é entregue para ela, o delivery, ela pode priorizar já uma salada grande, uma salada composta, que tenha já coisas que dêem sensação de saciedade. Ela vai comer bastante coisas cruas que são necessárias para o nosso organismo. Nós precisamos de enzimas, toda a gente está atrás de nutrientes e de proteína, quando, na verdade, nós não funcionamos, nós não existimos sem as enzimas. Então, nós precisamos, então não é uma questão de gostar ou não gostar. Nosso organismo precisa de enzimas. Ele produz, mas elas são esgotáveis e aí nós devemos buscar nos alimentos. Então, começa com uma salada gigantesca, se é para comer fora, ok, vai duas vezes, se serve o primeiro dessa salada gigantesca, depois volta para se servir da comida quente. A comida quente traz essa sensação de conforto. Ou, então, come-se uma boa sopa no inverno e depois passa-se para aquela refeição mais densa. Mas o ato de tomar uma sopa, o ato de mastigar uma salada, traz a sensação de saciedade, acalma a nossa fome. Porque nós mastigamos, no caso da salada, nós mastigamos e não conseguimos engolir depois de três, quatro mastigadas. Então, esse ato de mastigar, várias vezes, já vai dar, né, o nosso cérebro vai receber informação que já tem alimento ali. Automaticamente nós já vamos comer menos. No caso da sopa, ele vai acalmar a nossa fome. Então, a gente tem aquela fome avassaladora, a hora que toma a sopa, já se sente mais calmo, se sente mais tranquilo para comer menos depois. E aí, para quem tem condições de ir para a cozinha, pode se programar em fazer uma lista de compras, incluindo muito vegetal, muita fruta, e pode fazer essa lista no sábado e fazer as compras no domingo. Ou seja, uma vez por semana sair para fazer essas compras. E aí chega em casa, já faz a higienização e armazena tudo já para facilitar a vida durante a semana. Então, já pode deixar a salada no pote, não coloca mais densa embaixo, um grão de pico cozido, uma lentilha cozida, depois as folhas rasgadas e não picadas, e pode levar um potinho com o molho separado. Então, já está muito fácil. Eu acho incrível as pessoas não perceberem isso. E aí eu estou falando aqui para a câmera, mas é como se eu estivesse falando para os alunos, dentro da cozinha do bebê da horta, porque eu vejo o olhar de dúvida. E a partir do momento que você faz pela primeira vez, na segunda já é mais fácil, na terceira já virou rotina, e aquilo assim, o que você levava 5 minutos para fazer, agora se faz em 5. E quando nós nos programamos, ou seja, um dia da semana faz a lista, no outro dia faz as compras, a higienização, e no outro dia, para não ficar cansativo, para não se ficar tanto tempo assim na cozinha, no outro dia já faz essas pequenas preparações para ajudar durante a semana. para quem já gosta mais de ficar na cozinha, já pode fazer as preparações mesmo. Já deixa pães prontas dentro da geladeira para levar para o trabalho e depois na hora do almoço aquece, que agora está na moda levar marmita para o trabalho. Que bom, porque assim nós sabemos quais são os ingredientes que estão ali dentro. Foi uma comida preparada por nós. Então, é muito simples preparar um arroz e um feijão, então toda a gente sabe. Para quem não sabe, eu vou sempre pelo integral, sempre. Então, o arroz integral, a leguminosa, na forma mais natural dela, que não vem dentro do pote, que nós compramos ela seca, colocamos na água para tirar o antinutriente, depois cozinhamos. Essa é a parte que daria um pouquinho mais de trabalho. Mas fizemos isso no domingo, no sábado, num dia mais tranquilo, já vamos ter esse alimento aí para a semana toda. E aí fazemos as pequenas porções. Então, assim, a alimentação saudável no dia a dia é muito fácil e é muito saborosa. A apresentação faz toda a diferença. Então, levou dentro da barmitinha, chegou no trabalho, passa para um prato de forma bonita, respira e olha para essa comida. para começar, porque nós começamos a comer com os olhos. E aí, quando nós respiramos, nós já acalmamos também, nós centralizamos aqui. Agora é o meu momento de alimentar o meu organismo, de nutrir a minha máquina de força para eu continuar a caminhar até o final do dia. As pessoas normalmente comem olhando para o telemóvel, elas comem numa reunião, as reuniões muitas vezes acontecem nos restaurantes. Então, é ter um tempo para você. Não é só o tempo. É muito importante. Nós nos alimentamos de várias maneiras. A alimentação que entra na nossa boca é uma delas. Mas tem a alimentação que entra na nossa pele, que são os produtos todos que nós colocamos. Tem a alimentação que entra na nossa mente, o tipo de pensamento que nós temos, as pessoas que nós convivemos. É uma forma de alimento. Pessoas tóxicas, pessoas que fazem bem para nós. Então, temos várias formas de nos alimentarmos. Então, se nós focarmos só na comida que entra na nossa boca, o restante todo não estará emagreir. Então, nós precisamos puxar a nossa receita sempre. Nas situações de estresse, nas situações de angústia, nas situações que nós estamos um pouco fora do nosso eixo, e na hora das refeições, quando a gente senta com o prato na nossa frente. Comer com calma, prestando atenção no ato de comer, se deliciando com essa comida. Ela está ali para nos nutrir, mas também para nos dar prazer. Porque a alimentação é uma das nossas formas de... Infelizmente, hoje em dia, ela é confundida com uma válvula de escape para frustração, para angústia, e as pessoas descarregam dentro da alimentação. Elas comem muito mais do que elas deveriam. O ideal seria nós sairmos da mesa sentindo, ainda dava para comer um pouquinho mais. Esse é o ideal. Porque tudo que é demais não é bom em qualquer campo da nossa vida, nem de mais, nem de menos. O equilíbrio. Quando nós comemos sempre em excesso, nós sobrecarregamos todos os nossos órgãos. Então, é o envelhecimento precoce que nós estamos a provocar. Aí, ok. Então, nós saímos já dessa refeição que seria o almoço, que pode ser um delivery. Alimentação saudável é de um modo geral, seja ela vegana, vegetariana, ou só o conceito do saudável, ela não está na moda. Ela chegou para ficar e isso é uma tendência, assim, universal. Então, já existem pessoas preparando comida saudável, de verdade, para entregar. Então, realmente, não é a sua área cozinhar, não gosta, não quer ir para a cozinha, acha que é uma perda de tempo. Então, procurar uma pessoa que faça de forma bem feita e comprar dessa pessoa, não comprar aleatoriamente. E aí, eu digo assim, enfiar o pé na chaca, que é o tempo que nós temos no Brasil, é comer aquilo que a memória afetiva pede, porque a nossa memória afetiva também era muito forte. Então, se nós convivemos com alimentos que não eram saudáveis, mas que nos fazia felizes naquele momento, principalmente alimentos da infância, que na infância nós comemos muitos doces, muitas porcarias, mas o que nos remete lá na infância não é o sabor daquele alimento, é sim o contexto. Então, não é o fato dele ser muito doce, eu não adoro doce, eu adoro o sabor daquele alimento que me remete lá para a minha infância. E muitas vezes é um alimento saudável também que te remete lá para a tua infância para uma situação muito agradável. Então, de vez em quando, permitir isso também. Quando nós negamos, 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 nós geramos toxinas, que é a toxina dessa frustração toda de eu tenho vontade, mas eu não posso porque não é saudável. Então, de vez em quando como não saudável também. E aí, depois pensando nesse lanche da tarde, procurar sempre ter fruta dentro da mala ou na gaveta do escritório, no console do carro, ter sempre uma garrafa com água, água de boa qualidade. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos com fome, na verdade, nós estamos com sede, nós esquecemos de tomar água, nós perdemos o hábito de tomar água. Então, antes de comer alguma coisa, toma água. Se continuar com fome, aí sim, vai lá e come essa alguma coisa, de preferência uma coisa que seja saudável. Então, durante a tarde, para acalmar essa fome, uma peça de fruta é perfeita. Ela é docinha, né? Então, vai trazer essa saciedade da vontade de comer o doce. E pode ser uma fruta mais densa, uma banana, por exemplo, ela é super doce e ela é super densa. ou pode ser também um mix que você pode fazer na sua casa, misturando algumas oleaginosas, que a oleaginosa seria o caso da mãe, mas pode se colocar os frutos secos, as castanhas e faz um mix. Mas mix com uma pequena quantidade e leva isso dentro da bolsa, dentro da mala, deixa isso no trabalho. Na hora que deu vontade de comer alguma coisa, então já tem ali uma coisa saudável para comer. Então não é difícil. Ah, mas eu estou com uma vontade louca de comer um bolo, um cheesecake que vende ali na lanchonete da esquina. De vez em quando isso não é um pecado capital. Isso não vai destruir o seu organismo. O que destrói o organismo é comer isso todo santo dia e não comer esses outros ingredientes, esses outros alimentos que são saudáveis. Então, acalmou a fome no meio da tarde, ou seja, você já está preparado para chegar ao juntar e não comer o frigorífico todo, tudo que tem no enaro. Normalmente é isso que acontece. Ao longo do dia nós estamos tão preocupados com as nossas atividades, com a nossa responsabilidade, com o nosso trabalho, que nós não prestamos atenção a aço de comer, não prestamos atenção a nossa fome. Nosso corpo fala conosco, ele inflama, ele dói, ele reclama quando ele está com fome, ele reclama quando ele recebeu alguma coisa que não fez bem para ele, nós não temos o hábito de prestar atenção a isso, nós tomamos medicamento e seguimos a nossa vida como se tivesse acontecido. Então, a partir do momento que nós começamos a comer mais saudável, quando nós chegamos em casa, nós não vamos comer um monte de coisas que é o que normalmente acontece, porque ao longo do dia nós não prestamos atenção aos sinais do nosso corpo. Quando nós chegamos em casa, nós relaxamos e aí é o nosso momento e aí nós comemos tudo e mais alguma coisa que nós temos em casa, quando na verdade nós deveríamos ir diminuindo o ritmo para a noite o nosso organismo conseguir fazer eliminação de toxinas, para nós termos um sono reparador e botar toda a toxina para fora. Toxina do ar que nós respiramos, toxina dos nossos pensamentos, toxina daquilo que nós comemos, toxina das situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que causa estresse, tristeza, angústia e por aí vai. Então, tudo isso gera toxina no nosso organismo à noite e quando ele faz a eliminação. Então, por isso nós devemos comer pouco para ir para a cama. Então, eu chego em casa uma boa sopa cremosa e colocar alguma coisa para mastigar. Porque muitas vezes quando nós tomamos uma sopa e não mastigamos, nós temos a sensação que nós ainda estamos com fome. Porque nós não mastigamos. é uma sensação, é um efeito psicológico. Então, coloca uma semente germinada, semente de girassol, semente de abóbora, a própria lentilha, a gente coloca na água, deixa ali oito horas e aí ela já germinou. Ou seja, nós já tiramos todo o antinfinente dela e já potencializamos ela. E joga um pouquinho disso como se fosse um crúton, aquelas quadradinhas de pão, como se fosse o crúton, coloca essas sementes ali por cima dessa sopa. Então, é uma sopa gostosa, é uma sopa que traz essa sensação de conforto food e ao mesmo tempo nós mastigamos. Mastigamos um alimento cru, um alimento de enzima e temos a sensação da saciedade. Ah, mas eu vou, eu chego em casa às oito e é o horário que eu vou comer, mas eu só consigo dormir meia-noite e meia, uma hora da manhã, até lá eu preciso comer mais alguma coisa. Então, priorizar frutas. E sempre uma peça só, não comer uma, sabe, seis bananas, não comer três maçãs, coma uma fruta e vai tomando água. Não muita água à noite pra depois não ter que levantar toda hora, né? Mas toma golinhos de água. A água nós devemos tomar aos goles também. Tem gente que pensa assim, ah, eu preciso tomar dois litros de água, tomo dois litros de manhã. Então, sobrecarrega o rim. Então, essa água, ela deve ser tomada aos goles ao longo do dia. À noite também, ah, eu vou dormir muito tarde, uma peça de fruta é pouco. Então, vai tomando goles de água. E assim já vai acalmando e vai fazendo essa mudança de hábitos. E aí, na nossa prática, no nosso dia a dia, se nós pensarmos, então agora vamos imaginar uma pessoa que realmente compra tudo fora. Ou ela sai pra comer fora, ou ela pede um delivery. Então, é priorizar essas pessoas que fazem entrega de alimentos saudáveis. ah, mas custa mais. Nós temos pensado que o nosso oismo, a qualidade do o que nós colocamos dentro dele, é que vai garantir uma longevidade com qualidade, não com um monte de medicamentos. Chegar aos 80, 90 anos, é lúcido e com atividade física ainda, sabe, totalmente e não através de um monte de medicamentos. Então, quando se pensa assim, ah, mas eu vou comer mais saudável, não dá mais. Não, é um investimento. Porque aí não vai gastar na farmácia. Porque essa ideia de gastar pouco com comida, depois o dinheiro vaza pelos dedos, gastar na farmácia sem qualidade de vida nenhuma. Então, nós precisamos de alguma maneira priorizar mais os alimentos que nós colocamos pra dentro. Isso, assim, é fundamental, independente do salário da pessoa, independente da quantidade que ela come, a maioria das pessoas come mais do que o necessário. Então, se começar a comer menos, já vai gastar menos. Se começar a jogar fora menos comida, também vai gastar menos. Porque muita gente tem esse hábito de tentar preparar comida em casa, compra um monte de coisa sem fazer uma lista, sem se organizar. Então, isso vai pra dentro do frigorífico e depois vai pro cesto do lixo. Então, assim, perde-se 100% do dinheiro. Então, a lista de compra é fundamental, a organização é fundamental. Então, pra uma pessoa que come sempre fora, ela vai tentar priorizar, comprar de pessoas que façam comida bem feita. Pra pessoa que consegue preparar em casa, é se organizar, fazer uma lista muito colorida, é muito importante comer sempre colorido. Se tiver alguma deficiência, que as pessoas também tem o áudio de olhar pra cenoura e não ver uma cenoura ali, ela vê o beta-caroteno que tem ali. Se nós tivermos algum tipo de deficiência, procurar um bom profissional pra cuidar disso. Um bom nutrólogo, um bom médico, pra ele cuidar dessa parte pra nós. Nós temos que fazer a nossa parte, que é nos alimentarmos de forma muito colorida e termos prazer com essa alimentação. Não nos tornarmos os dedos dela, porque somos dependentes de tudo aquilo que nós comemos, daquele açúcar, daquela fritura e daquele sal. E nem porque queremos comer uma comida tão saudável que o foco da nossa vida se torna a alimentação. Nós não conseguimos socializar pra todo lado que nós vamos, nós temos que levar a nossa comida. Então, nem de um lado, nem do outro. É ter esse equilíbrio em fazer uma lista e preparar as coisas de forma simples, com receitas muito simples, com poucos ingredientes, de preferência coisas que nem precisem de ir pro forno nem pro fogão, coisas cruas, que seja possível depois amornar. O cru, ele dura muito mais que o cozido. Então, pra levar pro trabalho, o cru é muito melhor. Não corre risco de azedar, de estragar. Comidas fermentadas são ótimas. Nosso intestino agradece, ele sorri pra nós quando nós comemos coisas fermentadas. Então, de manhã, pode-se preparar uma papa de aveia, pode-se preparar uma papa de outros cereais, pode-se tomar esse café, pode-se comprar bom pão de fermentação natural, pra quem não consegue ficar sem o pão, pode-se preparar pequenas porções, panquequinhas que nós mesmos preparamos, e aí, depois da manhã, fruta ou esses alimentos. pra quem vai direto pro escritório, ok, leva pro escritório. Pra quem vai pro ginásio, pra quem vai praticar atividade física antes de iniciar o dia, então, um dia de trabalho, começa comendo frutas, leva fruta também pro ginásio. Um pós-treino que é ótimo é nós colocarmos a semente de chia pra hidratar no suco de uva. Esse é um pós-treino fantástico. A chia, ela é rica em proteína, ela é rica em ômega 3, e aí esse suco contém açúcar, suco integral, ele contém bastante açúcar ali pra reduzir as energias. Depois, quando vai pra salada bem grande, leva um pote de sopa, e aí, aquilo que não for possível, aí compra de alguém que prepare com qualidade. À tarde, a mesma coisa, são uns pacotinhos com essas caçadas e esses frutos secos, fruta novamente, e depois, à noite, uma bela sopa com esses croutons, ou então, repete aquilo que se comeu na hora do almoço. De forma simples, prazerosa, colocando coisas, ou seja, não é pra fazer essa mudança radical, é continuar comendo da forma que se come e acrescentando ingredientes. Ah, eu não gosto de salada. Então, qual é a salada que normalmente consegue se comer quando sai pra rua? Então, passa a comer essa salada, e depois vai descobrindo os outros ingredientes. a maioria das pessoas conhecem os ingredientes na banca da feira ou do supermercado, mas elas não sabem, não fazem ideia de como se prepara aquilo, não fazem ideia de qual é o sabor. Então, depois que criar esse hábito de comer aquilo que já é conhecido, começa a se aventurar no desconhecido. Eu acho que é mais ou menos isso, Vera. Cleo, muito obrigada por esta partilha. Fantásticas ideias sobre a nossa alimentação e como é que podemos ir melhorando e também introduzindo novos hábitos, não é? Sim. A todos vocês que nos acompanham, também agradeço a presença e recordo que me dá a televisão uma organização sem enem de lucro que tem como missão partilhar conhecimentos que promovem uma maior ou diferente consciência para a humanidade que esperamos que seja mais conectada ao natural. dizer-vos ainda que 100 pessoas do seu entorno gostariam de participar aqui no canal, coloquem-nos em contato com essas pessoas. A forma que têm de nos contactar é através da nossa página do Facebook Mindala Televisão ou então através do nosso site MindalaTelevisão.com poderão na secção contacto ou na secção oferecer uma conferência entrar em contacto connosco e permitir então colocar-nos em contacto com essas pessoas. Antes então das perguntas também recordar-vos que temos mais dois canais na língua espanhola Mindala Televisión e Mindala TV na língua inglesa. Portanto, se comunica nestes dois canais por favor consulte e veias a por lá também os diferentes protagonistas que temos com diferentes temáticas para todos vocês. A Cleo está aqui preparadíssima para as perguntas imagina. Sim. Falavas então durante a tua apresentação que a memória é a memória que nós ou seja os alimentos têm para nós uma recordação não é? Seja de infância e então eu pedia-te que nós explicasses melhor e também se calhar com mais detalhes essa informação ou seja isso quer dizer que por exemplo uma pessoa se habituou desde a sua infância a tomar um pequeno almoço de determinada forma é difícil para ela mudar esses hábitos e por que que isso acontece? Bom primeiro assim se o pequeno almoço dela desde a infância foi sempre o mesmo porque as pessoas têm o hábito de dizer assim ah eu quero ter a liberdade de escolher o que eu como e aí essa liberdade de escolher o que eu como ela não faz ela nunca se deu ao trabalho de fazer um um diário e colocar ali olha meu pequeno almoço foi café com açúcar uma fatia uma fatia de pão com um pouco de azeite depois no meio da manhã eu comia uma banana ela não faz ela não tem o hábito de colocar num papel mesmo fazer um diário do que ela come porque se as pessoas fizerem isso ela vai saber que elas comem sempre a mesma coisa a natureza é uma riqueza de alimentos e nós fechamos em alguns e falamos não eu gosto da liberdade de comer o que eu tenho vontade e o que eu tenho vontade é a minha memória afetiva muitas vezes é o hábito que se tornou uma constante ao longo dos anos foi isso que eu comi porque é muito comum a pessoa mudar ela tira esse pão e passa a comer a papa da vida sempre depois de duas semanas ela não suporta mais comer a papa da aveia no entanto ela passou a vida dela toda a comer o pão com azeite e ela nunca se cansou então é o hábito que é nos passado através da nossa família então diariamente come-se a mesma coisa e aí nós não percebemos isso que na verdade não é que eu não tolero não suporto mais comer a papa da aveia é que está tão impregnado em mim comer sempre a mesma coisa que o diferente se torna cansativo então por isso nós temos que ter paciência também com o nosso organismo ele se habituou a um tipo de alimento quando nós mudamos ele também tem as reações dele então essa é uma parte a parte do hábito de se comer sempre a mesma coisa que isso pode ser desenvolvido uma pessoa que vive num país nórdico ela vai viver num país tropical ela muda os hábitos dela porque lá são outros tipos de alimento e no início o organismo dela vai sentir porque ele está com um tipo de alimento recebe o outro ela pode ter inclusive tem maus-estares isso é natural é essa transição agora a outra questão é a memória afetiva afetiva imagina só quando tu era no teu caso tu era criança ia da casa da avó pra comer um bolo de laranja aos domingos que quando entrava na casa já estava aquele cheiro assim espalhado pela casa toda então quando tu comes hoje um bolo de laranja te remete a casa da tua avó que era uma sensação de aconchego de carinho de abraço de beijo então isso é a memória afetiva que é diferente da comida que nós comemos habitualmente diariamente ao longo da nossa vida então essa memória afetiva que eu vejo que tem que ser respeitada porque nos transporta pra situações que nos fazia muito bem seja na nossa infância seja na nossa adolescência uma festa que nós fomos e nós comemos determinada coisa muitas vezes nós estamos andando na rua de repente vem um cheiro que nos transporta imediatamente pra um outro local o cheiro nos transporta então a comida o poder dela é mais assim muito mais intenso porque a comida é uma coisa que vai pra dentro de nós então essa essa memória dessa comida não deve ser apagada nós não devemos tentar apagar isso essa memória afetiva principalmente se é uma coisa que fez bem pra nós então nós podemos primeiro tentar fazer aquele alimento de forma mais saudável ah ok não é possível tem que ser daquela maneira não tá então come de vez em quando daquela maneira então é isso da memória afetiva Cleo e é possível nós alterarmos ou seja sem sentirmos que estamos a perder algo ou seja alterarmos essa memória não ou seja mudando essa essa relação que nós temos com o alimento e sem por isso sentirmos essa essa falta ou essa lembrança é possível mudar mas assim muitas das vezes porque depende de qual relação que a pessoa tem com a comida tem pessoas que tem uma relação fortíssima então ela tem uma receita de um bolo que foi da bisa passou pra avó passou pra mãe passou pra ela essa pessoa ela já ela já implantou dentro da casa dela na família dela o sabor dessa receita porque cada vez que ela faz ela já fala essa receita foi da bisa que vocês não conheceram mas depois passou pra avó de vocês que depois passou pra mim e que eu quero que vocês passem então essa receita não vai se mudar então se é uma receita que vai lá uma gordura que não é boa se vai uma gordura que é absurda não vai conseguir mudar né então ou seja isso é uma coisa pra se comer muito esporadicamente mas mantém essa essa tradição agora se é uma receita que vem lá de trás mas que não é uma coisa tão forte dentro da família se a mãe não é aquela pessoa que adora estar na cozinha preparando recebendo as pessoas todas na cozinha então ela pode fazer as alterações sim ela pode diminuir geralmente as receitas agora vamos falar em bolo que é o que normalmente leva a gente pra cozinha no café da tarde ou no café da manhã que vai até a hora do almoço e todas as pessoas conversando e rindo ali então imagina só um bolo a maioria das receitas ela leva uma quantidade absurda de açúcar então nós podemos diminuir pela metade e se esse bolo vai um um sumo de laranja um sumo de cenoura esses alimentos já são doces então podemos diminuir ainda mais esse açúcar a quantidade de gordura que se coloca também é absurda então podemos diminuir então ou seja nós podemos fazer as alterações nessas receitas todas receitas tradicionais elas podem se tornar um pouco menos sociais para o nosso organismo Perfeito também dizias que a manteiga é daqueles alimentos e falando um pouco do pequeno almoço que não é muito saudável mas por exemplo aqui em Portugal é uma das principais ou seja o pão com manteiga a torrada quase toda muitas pessoas gostam desse pequeno almoço porque também é cultural não é? Sim sim e no Brasil também é o pão com a manteiga e a margarina a margarina é dessas coisas assim que não é nem para gente ai eu não vou usar mais margarina eu vou dar de presente para o meu vizinho não isso é uma coisa para jogar fora não é para dar para ninguém não é para recomendar para ninguém não é para ter em casa também que a margarina foi um alimento que foi desenvolvido sinteticamente se nós deixarmos um pote aberto ao longo de meses não vai nem mesmo fungo vai dar ali então é 100% sintético então não tem como aquilo fazer bem para nós aquilo um pouquinho mais seria plástico a manteiga aqui em Portugal tem o azeite que é delicioso então regar um pouquinho de azeite fica tão bom e a manteiga ela não é assim ela é uma é uma gordura saturada esse que é o problema dela mas se come em grande quantidade uma pessoa que come muita proteína animal e come manteiga também então ela está com ela acaba ingerindo muita gordura saturada e a gordura saturada é péssima para o nosso organismo é o que entope as nossas artérias então nesse caso o ideal seria diminuir se é uma pessoa que já tem uma relação com a comida mais de vegetais e de legumes de frutas então não é uma coisa que ela precisa de mudar drasticamente no caso de vegetarianos e veganos aí a preferência realmente é o azeite e é os produtos que não são de origem animal mas a manteiga especificamente é por conta de ser uma gordura saturada e a pessoa que come a manteiga ela come também as outras proteínas todas carregadas de gordura saturada é esse o problema dela mas se nós formos comparar com com esses cremes de barrar e com essas com as margarinas é muito mais saudável e é bem tradicional não é? a questão é essa é que por exemplo em Portugal como dizia no Brasil também a manteiga e muitos alimentos que se calhar hoje são considerados não tão saudáveis não é? acabam por ser comuns como os enchidos por exemplo não é? é uma questão muito cultural também sim sim é uma questão cultural e que aí cabe a cada pessoa porque assim cada um tem o seu tempo e tem pessoas que não vão chegar não vão perceber elas vão preferir continuar a comer do jeito que elas comem porque comer para elas é um prazer gigantesco e vão preferir seguir tomando os medicamentos então existem essas pessoas e tem aquelas que tem essa preocupação então ou elas vão diminuir esses embutidos e esses enchidos e essas coisas todas e vão tentar comer mais desses outros alimentos que são saudáveis e tem aquelas que vão eliminar então assim o que é o mais importante de tudo é passar a informação sem impor nada para ninguém e isso eu falo muito para os alunos principalmente os alunos que fazem o curso que aí eles começam a ver outro universo quando eles começam o curso eles querem fazer essas mudanças todas na casa deles mas quem está fazendo o curso são eles e muitas das vezes essas pessoas em casa elas não estão no momento ainda e talvez elas não vão esse momento nem vai chegar elas pode ser que seja uma dessas pessoas que tem o medicamento para continuar a comer as coisas que gostam as coisas que dão prazer que é o que eu chamo de paladar infantil nós temos a maioria dos adultos eles têm um paladar infantil eles estão eles querem comer aquilo que é delicioso aqui sem se importar o que está acontecendo lá dentro de nós então eu acho que o mais importante de tudo é a informação está aí e aí cada um vai pegar aquilo que consegue para colocar no dia a dia seja em termos de preparo seja em termos de organização seja em termos de tempo e seja em termos de paladar também se a pessoa não se abrir ela não vai gostar do saudável depois uma outra questão é os doces como falavas os açúcares também é o nosso uma das principais lá está porque também é cultural porque também mas hoje também há muitas alternativas talvez mais saudáveis sim então o açúcar porque tudo que nós compramos que é processado é rico em três ingredientes que são ingredientes que além de ajudar na conservação do alimento para esse alimento ter um tempo de prateleira um tempo de vida maior ele também vicia o nosso paladar então tudo que está dentro de pacote tem sal, açúcar e gordura esses três ingredientes independente aí eu estou comendo uma coisa salgada ali tem açúcar eu estou comendo uma coisa doce ali dentro tem sal que é para viciar o nosso paladar realmente e é por essa razão que aí fica a pessoa tem que fazer a mudança gradativa para o saudável porque ela vai achar saudável eu como depois de duas horas eu estou com fome mas precisava de ter um pouquinho mais de açúcar está suave demais então ou seja é fazer de forma gradativa para começar a ter o prazer e a outra questão é que elementos no caso do açúcar o açúcar é um dos cinco venenos que eu costumo falar nas palestras quais são os cinco venenos é o sal o açúcar o leite a farinha branca e aí só para dar uma descontraída a cocaína ou seja esses ingredientes o açúcar principalmente ele pode ser comparado com a cocaína né o que ele ativa ali dentro do nosso cérebro é muito parecido com a sensação do que a cocaína ativa também então o caso do açúcar ele provoca dependência física as pessoas não se dão conta mas elas são dependentes porque ela adora chocolate porque ela adora aquelas pessoas que comem diariamente uma tablete de chocolate ela tem dependência ao açúcar então não é só a questão de gostar do doce é a questão da dependência e aí para fazer essa mudança ela vai ter que comer frutos secos né então ela vai comprar ali um monte de tâmaras um monte de damascos e vai começar diminuindo e depois ela vai conseguir preparar doces porque hoje existe uma infinidade de doces saudáveis doces da alimentação crua que é a alimentação viva né raw food que nós juntamos ali uma oleaginosa com com um fruto seco e faz um doce delicioso faz uma uma barra de cereais como se fossem essas barras que nós levamos daqui para a Tima e do Desporto e super saudável e super docinho e as pessoas falam nossa mas não tem mesmo açúcar aqui mas o açúcar é do do fruto seco que é melhor do que é açúcar também é mas é um açúcar que contém fibra que cai na nossa corrente sanguínea de forma mais lenta então é melhor e aí depois com o tempo nós estamos diminuindo é mais ou menos assim Sabes uma coisa Cléo que eu me questiono muitas vezes é que os nossos familiares não é os nossos ancestrais tiveram uma uma alimentação não tão exagerada quanto a nossa porque talvez foram outros tempos mas ainda assim aqueles que tinham estavam próximos da natureza e podiam usufruir desses desses recursos alimentares que não não tinham na altura se calhar produtos químicos tinham talvez uma uma saúde e uma sentiam um bem-estar e podiam comer tudo porque talvez como dizias não exageram não exageravam como hoje eu acho que também é muito muito cultural não é esta 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 vontade e o facto de comermos muito e talvez exageradamente não é porque se viemos de uns tempos de alguma escassez não é agora as pessoas quase que por impulso acabam por exagerar naquilo que comem também sim o que eu percebo é assim nas gerações passadas a comida também ela 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 não tinha assim abundância que nós temos hoje era comida de verdade as mães ficavam em casa preparavam a comida e os pais iam saiam para trabalhar os filhos iam trabalhar junto com os pais eu sou do campo então eu falo sobre essas pessoas que iam trabalhar no campo e são coisas que eu recordo que a minha mãe comentava que ela levantava ela fazia um almoço para eles e já fazia marmitinha logo cedo para eles levarem para o campo para trabalhar e o que eu vejo era isso era uma escassez então comia-se proteína animal comia-se mas era de um bicho que era criado ali e comia-se aquilo no domingo e era um pedacinho para cada um e as pessoas movimentavam nós somos seres de movimento nós temos membros braços pernas nós somos seres de movimento então hoje nós vivemos exatamente o oposto nós temos uma abundância absurda de comida de plástico muito colorida cheia de corantes artificiais e cheia de conservantes para durar dois anos e rica em sabores diferentes então tudo isso é muito atraente é muito fácil muito prático abriu e come não tem trabalho nenhum e nós deixamos de nos movimentar também as pessoas para ir na esquina elas entram dentro do carro elas têm o controle para tudo elas vão sair do sofá para mudar o canal da TV então nós vivemos exatamente o oposto e essa mudança aconteceu em pouquíssimo tempo na época da minha avó era completamente diferente do que é agora então não são tantas gerações então a mudança é extrema então é isso que acontece hoje é o excesso de oferta de comida com valor nutricional zero e que só traz problema de saúde e a falta da atividade física que é uma forma de alimento também é um dos pilares da nossa quais são esses pilares que eu vejo para nós termos uma saúde plena uma qualidade de vida nós precisamos nos alimentar bem precisamos de atividade física ou seja alimentar nosso corpo com atividade física e precisamos de ter uma ameaçada e que o ambiente que nós temos hoje é muito difícil de ter isso e se nós olharmos lá para trás lá na época das nossas avós e bisavós era completamente diferente não tinha TV não tinha delivery para tudo era tudo preparado em casa e era tudo em quantidades restritas também porque o poder aquisitivo não permitia aquilo mesmo as famílias mais abastadas não se comia em excesso não se comia o tempo todo uma outra coisa também que acontece agora nesses tempos modernos é a recomendação de profissionais que dizem que as pessoas devem comer a cada duas horas ou a cada três se nós olharmos muito quando nós ainda não quando o ser humano ainda era um caçador ele só comia quando ele caçava e aí ele comia muito mato aquilo que ele encontrava dentro das que ele encontrava nas árvores então ele ficava longos tempos sem comer e quando ele encontrava ele comia e hoje não tem essa cultura de comer a cada duas horas a cada três horas então é muita informação e as pessoas acabam elas se pedem elas não sabem qual caminho seguir Perfeito verdade Cleo muita informação às vezes e por isso também esta prática de ouvirmos vários profissionais pessoas de várias áreas falávamos isso na conferência de hoje anterior a esta que realmente esta integração dos diferentes tipos de conhecimento trazem sem dúvida uma mais-valia para todos para os profissionais e também para as pessoas não é? Sim e aí cabe a cada um de nós o discernimento de primeiro ouvir o nosso organismo sentir o que faz bem para ele algumas pessoas dentro da alimentação algumas pessoas se identificam com a macrobiótica que os alimentos são bastante cozidos outras pessoas se identificam com a alimentação crua então o que faz bem para o seu organismo o que te deixa com vitalidade com energia qual é o tipo de alimentação o que é possível no seu dia a dia é possível praticar macrobiótica é possível praticar alimentação crua é possível praticar que tipo de alimentação é um mix de cada um destes é o que é possível para mim para minha família porque eu tenho tempo para o meu tempo é possível isso porque faz bem para o nosso organismo e sempre que for buscar informação porque a internet assim ela é uma maravilha mas ela também pode ser uma coisa horrível porque tem muita informação que não que não tem pesquisa à volta então assim buscar bons profissionais pesquisar em sites de universidades em sites de pessoas viáveis e de portais de grande de grande circulação de bons profissionais mesmo é sempre buscar a informação de pessoas que têm embasamento no que falam que têm conhecimento daquilo que falam e aí nós tomamos a nossa decisão a gente junta um pouquinho daqui um pouquinho de lá olha é isso que faz bem para mim Perfeito Cléo gratidão mais uma vez por esta partilha o tempo passa muito rápido estamos mesmo a finalizar também gratidão a todos vocês que nos acompanham que a mim ainda ao vivo recordo que esta conferência e poderão ainda vê-la mais tarde e também partilhá-la nas vossas redes sociais antes então de nos despedirmos Cléo tens a palavra para que também despeças de todos nós Eu agradeço mais uma vez essa é a minha segunda participação no Miná então grato a todos espero que esse conteúdo seja útil para vocês se implantasse uma sementinha já está ótimo e eu acho que é isso é gratidão pelo tempo mesmo Perfeito Cléo gratidão também por aceitares tão amavelmente os nossos convites viso aqui partilhar esta temática sobre alimentação sobretudo outra conferência foi alimentação viva os alimentos cruz que também foi super interessante e sugiro a todos vocês que se gostaram deste tema também procurem a outra conferência da Cléo aqui no canal porque efetivamente traz uma forma e muitas vezes no meu caso eu vejo as tuas publicações sobre a alimentação e realmente dá vontade ou seja às vezes nós não temos esse hábito que é essa sensação são outras formas e se calhar novas técnicas ou então ingredientes de confeccionar aliando as duas mas que na verdade como dizias e os olhos comem são apetitosos têm essa característica visual e dá vontade de comer portanto também às vezes passa muito por nos abrirmos assim como noutros países quando temos sempre esta resistência quando vamos para países diferentes gostamos muito da nossa comida e custa-nos aquele passo inicial de nos abrirmos a experimentar novos sabores e às vezes ficamos fãs sim é dar oportunidades acho que o segredo é esse dar oportunidades que bom Cléo gratidão mais uma vez a todos recordando que subscrever o nosso canal é muito importante para nós já que impulsionam estas informações o canal e também estas pessoas tão maravilhosas que diariamente aceitam o nosso convite para estar aqui gratuitamente a partilhar com todos vocês informações da minha parte é tudo e eu despeço-me até à próxima conexão em direto e eu despeço-me e eu despeço-me e eu despeço-me e eu despeço-me e eu despeço-me